Salve, salve minha gente, uma luna miúda que dança, bué, está de volta, mas agora como Lunes Dance. Sejam bem-vindos ao meu canal, estou nessa Bahia de Luanda, um dos cartões postais mais lindos da nossa cidade capital. Como sabem, temos mais um esquema de dança, mas hoje estou aqui com o meu primo Anderson. Vixe, nós vamos vos ensinar um esquema básico, vocês vão conseguir rápido. Fiquem com essa. Fiquem atentos ao passo a passo. O primeiro passo é muito simples, é como se estivéssemos a dar um dumbbell, não sei quem é andamento. Umas, duas, três, quatro, batemos, fazemos a cobrinha, viramos, saltamos, damos sangra uma vez, sangra, voltamos, depois batemos duas vezes, sangra, sangra. Batemos na perna para a esquerda, direita atrás, viramos, baixamos e vamos direita para o esquerdo, 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 direita. E depois, se estivés a dançar com um amigo, se for grupos, entra um a um e aí fica assim, boa simples. Chegamos no final de mais uma aula. Se gostaste, inscreva-te no canal, deixa o like e siga-me no Instagram, Maluna Oficial. E não se esqueçam, no canal 100 da Zap, Bico Duro, todos os domingos às 17 horas, com repetição às segundas-feiras, 20 horas.